Na Real, Jovem Pan contra a Fake News Circulam nas redes sociais imagens que mostram astronautas e homens de terno ao lado de um módulo lunar. Uma das publicações ainda questiona sobre o primeiro pouso na Lua. As imagens e informações divulgadas são falsas. Fake News. A postagem faz referência a uma teoria da conspiração que defende que o astronauta Neil Armstrong nunca teria pisado na Lua e que o pouso de 1969 teria sido uma encenação. Analisando as imagens, é possível notar falhas, com rostos desfocados e saturados. Essas fotos foram produzidas por inteligência artificial através da plataforma Me Journey no ano passado. A checagem é da Agência Internacional Reuters. Na Real, Jovem Pan contra a Fake News.